Eee ta Quem fez o layout do Drizz aí? Que o Starrio ta todo elogiando Foi eu mesmo Não ta bonito mesmo que eu fiz Não ta maneiro mesmo Eu vi eu vi no ultimo video O Starrio é famoso por ter os piores layouts Nem sei se ele acertou Sério que o Drizz é famoso por ter os piores layouts Eu não sei o que eu tive layout Eu vou estar aqui no layout diferente É o Starrio não se decide não A história faz cada parada Eu preferia deixar sem lealtes do que ficar com um regombolto lá Não, não, não Caralho Caralho Cês tão tratando de verdade, velho Que zoada Eu devia ser invés do meu lealt Lembra aquele lealt de PO3 Se eu dou lá Verde ou amarelo Ah, o laranja em cima Puta, aquele lá apareceu Eu acho que você já fez o powerpoint Aquele não dá uma vergonha Eu não sei, mas que vergonha Se eu usou só pra não me deixar sozinho É Aquele era feio mesmo Quem fez foi o Duda Quem fez foi o Duda Uuuu Deu para o blast no mesmo Tá delizando Tem que ter bala na cara também não tem como O que está indo? Cuidado para o blast Ah, tá bonito O jogo na live Tá bem coloridinho Mudou alguma coisa na... Pra fazer a live? Coisa mais cor O PS agora Eu acho que ainda tem cara lá dentro Acho que ainda tem cara lá dentro Deixa eu desmocar aqui Tá, ela vai... Cadê meu querido? Já tem... Matou Sabia que matou Vê se o cara não veio da escada aí debaixo Pode fim O cara tá de gosto pro objetivo Como é que é? Ah mano What? O cara fazendo moonwalk de cosmo objetivo velho A gente dando objetivo Cadê? Please Foi bonito, foi bonito Já vi a estratégia A estratégia é Michael Jackson Jesus Essa balinha do mute Que hora vocês vão acordar hoje? Eu acordei sete horas da manhã hoje E tu, Godip Tu foi dormir às cinco comigo Tu acordou que horas? Tu acordou que horas? Fui dormir com você? Ah, tá Eu fui... Não, acordei era... Onze e cinquenta e cinco Onze e cinquenta e cinco? Exatamente Eu dormi até as duas Quem dera, filhão Quem dera, filhão? É, tu fica com essa porra aí Não tem padaria não Tu fica aí com essa porra de treinar De ser bombada Você pode aí Não, mano Eu não fui treinar Eu não vou treinar, mano Desde que eu estou adiantando o vídeo para... Para E3 Eu não estou treinando não Vamos fire nas gravações Então, você acabou de afirmar a cabeça E aí Temos que ir embora Temos que ir embora Temos verdadeiramente O drone tem localizado o contínuo de biohazardos. Beleza, não foi HS não, né? Foi não. Foi não. Para de chorar. É você. Fui a barro. Arara? Eu vomitei a cara ali só pra morrer mesmo. Mas não veio de um nojude aí. Onde estava esse menino? Barricade na frente. Caralho, sério, mano? Se não veio um cara até mim? Toma no cu. Eu acho que esse glass tá dentro. Ah, ele tá dentro, tá aqui, ó. Caralho, velho. Eu queria tanto atirar em alguém. Sabe qual foda? Eu dei dois tiros aqui no foda, acidei a gas no cara. Você tá jogando Rainbow? Tô, joguinho só pra testar isso aí. Dá, dá, não fiz porra nenhuma. Eu não fiz porra nenhuma. A minha tá restrita, por obsequio. Não colocaram o servidor dedicado pra essa porra, não. O que eu testo agora? Agora pode chamar tweet de tweet, né, mano? Agora pode chamar tweet de tweet, mal bom, velho. Lembra quando a gente foi censurado? Que não podia falar o nome da tweet? Caralho. Não podia chamar tweet de tweet, não. Tem que chamar daquele lugar que não paga os outros. Eita. 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 Meu Deus do céu. Agora a gente pode falar que tweet é a melhor. Eita. Eu não tô compactuando com isso. Ah, você tá devendo pra tu não? Tá devendo pra tu não? Só pra... É que eles são humanos, né? Não, não é uma tweet. Tá falando da... Da que censurou da gente aí. Não é uma tweet não. A outra não. O que a gente tá me devendo é outra coisa. Outro que a gente tá falando mesmo. Ah, então tá bom. Pra mim não tá devendo nada não. Nunca ganhei um centavo lá. Mentira. Não chegaram a liberar tentar não. Não. Deu merda. Deu merda. Mudou muita coisa. É, a princípio eles arrumaram só a... A hitbox, né? Do personagens. Colocaram aquele matchmake que você consegue... Mexer nas classes enquanto tá rodando. Eu fiz era a obrigação só, né? Eles operadores... Eles iam tirar a smokehouse. Não sei o que que rolou, não. Tem que jogar na canal pra ver se eles tiraram a marotagem do canal lá mesmo. Um kill, né? Tiraram. Ah, não quer dizer, eu não sei. Na verdade eu não conferi, não. É, então. Deixa eu ver lá. Realmente, eu nem testei aqui a Ash com a... Ai, ai! Caralho, mano. Tá todo mundo no olhar de cima, véi. Todo mundo no olhar de cima. Matei dois de um terceiro. Puta, que arrombado, véi. Olha. Olha aí. Olha aí essa filha da puta. Caralho, tá todo branco, mano. Tá até na escada da cozinha. Ai! Puta, que azar, hein? Ah! Ah, esses malucos se movimentaram muito estranho nessa partida, véi. Eu tô numa aqui, mano. Eu vou gravar forças. Porra, Esther, que estrela. Caralho, maninho, porra. Tem o dia todo pra jogar forças, porra. Mas vocês vão ficar de conseguir o dia inteiro, né? Não, não vamos, não. Pode visualizar nem gravar 47 vídeos, só. Só fui dois. Então... Vai, uma que eu vou na próxima, então. Vamos aí, Esther, jogar com os amiguinhos, porra. Aqui tá dois a um, mano. Por isso que eu tô... Não vou quitar. Eu sou um quitter. É, você não toma bud que tá da casual, não. O rei da casual. Eu não tô da casual, não, né? Fazendo a primeira MD10 aqui. Tá bom. Você vai entrar numa aqui de novo, meu. Olha os Capcom, olha os Capcom. Olha esse maluco olhando pro chão, mano. E os Capcom pelo mapa, que agonia, véi. Eu não explodio uma. Eu acredito, hein? Na direita, na direita, aí, aí, vai, vai. Ah, não vi o cara, mano. Ele vai tomar choque e ainda vai morrer pro Capcom. Ele vai morrer pro Capcom, né? Eu tô sentindo que vai morrer pro Capcom. O cara tá em cima, o cara tá em cima. Nossa, ele começou... Ele tá usando o hack, mano, esse maluco. Como não? Está ali, está ali. Ele tá dronando aí. Não, não. A direita dele. Não, mano. Ele... Não, não. Direita. Ele começou a atirar muito antes de me ver, véi. Pode, querido. Vai, querido. Vai, querido. Ali! O cara não para de eu tirar a mira a um segundo, mano. Ele é ali também. Ah, eu morri dentro dessa situação aí também. Eu morri pra um recruta. Shadow Cena, saiu o Alpha Pack? Não, mano O Alpha Pack sai na 2.2 Essa é a 2.1 Não Sai na 2.2, essa é a 2.1 Eu espero que antes de lançar essa porra Pelo menos eles criam umas skins raras Umas paradinhas assim, senão não vai fazer sentido É, eles colocaram, mas acho que é umas 3 skins Só que tem a chance de você pegar as skins Das DLC também, né? Aquelas que era só de cash Pacote Ah, é maneiro, porra Aquelas gold e tal Ah, tá Ah, dá pra pegar os elite, velho Porra, é maneiro, é maneiro Porque elite é só With money Plá, plá, plá Puta, na moral, deu mó vontade de cagar agora, velho Porra, deixa eu compartilhar também, mó caganeira hoje É, nossa, eu também Sabe por quê? Porque eu fui comer a pizza aqui, nem o bem como o cara falou Eu fui fazer a pizza e tava com muita fome e com... sem paciência de terminar de fazer Ah, não é, você comeu fermento puro, mano Tá podraço, seu cocô cresceu quando bateu na privada É, não, ele é, mano Porque o estário é quente por dentro O estário é pegar fogo por dentro Eita porra Ah, o do carro, né Ah, filhos Não O do carro, não O do deus, o do deus Eu lembro Eu não matei, velho Não matei, velho Ah, tá Não, eu tô no caminho ainda Eu assisti um episódio e meio Ah, tô no corredor aí, Patif, tu esquerda Tô esperando Ah, mano, sério que eu tomei esse tiro? Na moral, eu sou um idiota, mano Ah, mano, na moral, velho Nossa, como eu sou burro, mano Aqui onde eu tô? Na janela na minha frente Ele não tá conseguindo me pegar, ele vai pular Dá pra subir aqui e pegar ele na janela Ai, meu deus, granada Tem cara aqui, tem cara aqui Morri Vacilei Entrou, entrou em cima, entrou em cima, Drizzy Vou ter lá o Drizzy, foda-se Tem um em cima aí, mano Meio dois arrombado Pega ela pra mim, pega ela pra mim Aqui em cima de mim Pera aí Aqui, tá, eu tô na sua Não Não tô achando a câmera Aqui, achei, achei Marquei um Não essa, não essa, não essa É você Ah, agora eu achei Eu vi você matando por um ângulo maneiro Tem um cara, tem mais um Tem mais um na direita agora No corredor da direita ele vai subir outra escada Subiu outra escada Não, passou outra no mesmo lugar agora Sobe e atira no mesmo lugar que você mata ele Mesmo lugar Boa Fuse na Fuse no objetivo Tá no andar de cima do objetivo, mano Cara, você tá de mute? Vai, Drizzy, é você Eu acredito Boa, garoto Que boquinha Joga de zimas Joga de zimas Caralho, tá Um fire, hein, filha da puta Aparentemente a bala não pegava mesmo, né Meu Deus É, aparentemente arrumaram e joguei pra mim Só que arrumaram só pra mim, só Pera que não arrumaram não Não arrumaram pro MC lá Não, arrumaram pro MC lá Não, arrumaram pro MC lá Não, arrumaram pro Heavy Heavy Sword Por Heavy Tem que esperar o próximo patch Tem que esperar o próximo patch